Porque na hora que aquela chuva não brigar, nós daremos o nosso sangue para que ela brilha. Olha, eu estive aqui na campanha de Dora da Moura. Foi o meu último comiço que eu havia que me estiver agora. Eu tinha que decidir entre dois lugares. Eu tinha que decidir entre a minha terra, a Dora da Moura, a minha nova terra e Santa Lucia. Aí vocês podem perguntar para mim por que Santa Lucia. Porque eu sei que é a minha capacidade. Porque eu sei que ele é um grande empreendedor. Porque eu sei que ele e a esposa dele formam a culpa capaz de olhar para os pobres. E perceber aquilo que a pobreza precisa. Por isso eu vi. Por isso eu decidir, no último dia de campanha, estar aqui em Santa Lucia, do lado dele. Ainda é um pouquinho. Mas eu sei muito. Para que você pudesse ganhar as emissões. E me tremei muito com a sua vitória. Com a ter certeza disso. Agora, eu olhe para o céu e agradeço a Deus. Muito obrigado, Cristo. Por ter conseguido a vitória. Agora, o amor que está tratando os seus colegas, amigos, co-regionários e o povo dessa terra. O único caminho de sabedoria. Uma salva e palma ao amor e a sua espírita revolver. Salve-se a todos. Eu nunca perdi uma eleição. Eu, então, me fornei política. Porque a praça é que forma a gente. Te fornei ser um pouquinho de política. E eu tenho certeza de uma coisa. Quando eu vejo um político rindo, quando eu vejo um político...